meninas, eu acabei de chegar aqui na Mari e ela tá aqui tirando foto, ó pras coisas do dia das mães olha que coisa mais linda, gente esses aqui são os boxes Mari, é isso que você pode montar ou já vem montadinho? esses aqui já vem montadinho vocês podem escolher entre P ou G e domingo de manhã tá tendo aqui um negocinho de café da manhã um box só de café da manhã que você também pode levar no domingo de manhã e vai ter flores olha só as flores que coisa mais linda olha, vai vender assim que delícia, gente tudo pra vocês, tá? nesse lançamento dia das mães e vocês também podem montar as cestas de vocês do jeitinho que vocês querem de acordo com o seu bolso né, as caixas lindas personalizadas olha que lindo olha esse bolo que dá até pra cinco pessoas olha o tamanhozinho da minha mão mais ou menos assim que lindo, gente tem de vários sabores e bem minizinho, sabe? bem lindo bem mini mesmo e essa bomboniera aqui, ó que a gente já até mexeu aqui, né? como que não mexe tão gostoso e ela é de crema morango e brigadeiro tudo pro dia das mães esse bolinho desse tamanzinho eu acho que até é novidade bem pequenininho e aí e aí Meninas, já cheguei aqui no novo Costa do Jardim Esperança E eu já vou fazer uns stories pra vocês Mostrando os preços que nós temos aqui Olha, já dei de cara com essas massas Por R$1,87, gente Molinho de tomate da Bonari, ó Por R$0,89 Também tem bolinho, ó De R$3,99 Esses aqui que já fica pronto Nutella Por R$6,99 Só não vou levar porque eu já tenho Não preciso Olha, o leite condensado Piracanjuba, ó R$3,87 Tudo super organizadinho aqui, ó Pra gente Essa bancada aqui é a primeira que a gente vê das promoções Quando a gente chega aqui, ó Então, agora eu vou dar continuidade aqui nas minhas compras E vou mostrando pra vocês Meninas, olha pra quem gosta de economizar com papel higiênico Eu não gosto muito, né? Mas esse parece ser muito bom Ele tem folha dupla Ele tem folha dupla Vem 12 unidades por R$7,49 Precinho super bom E é folha dupla Pra quem gosta Olha, esse chocolate aqui De 85% cacau Tá saindo R$24,99 E aí eu também vou levar esse aqui 60% cacau Que ele é uma delícia Com cafezinho 60% Tá saindo R$1,89 Vou levar dois deles Que é o que eu mais tô usando Vocês me elogiaram muito um de café, gente Mas eu não tô achando esse de café Que vocês me elogiaram Essa massa pra lasanha É muito maravilhosa A diferença de preço dela Pras outras comum É muito gritante Mas, gente Se vocês tiverem a oportunidade de compra Nem parece que a gente tá comendo lasanha Fica super leve E ela vai direto ao forno Muito, muito boa Depois que eu peguei essa aqui Eu só tô usando essa aqui Eu não compro mais dessas Ela é um pouquinho mais cara Mas é, ó, maravilhosa Tô levando duas Esse azeite, gente Já é a terceira vez Ou a segunda vez Que eu levo dele E ele sempre tem um preço muito bom E ele é muito maravilhoso Em vista dos outros, ó Por exemplo, de R$29,90 Ele é super bom Por R$18 E ele é um preço Amém. Amém. Oi, meninas. Boa tarde. Gente, adivinha onde eu estou? Na Doce Aroma. Depois de tanto tempo trabalhando com eles, né? Hoje eu vim aqui no shopping, no Goiânia Shopping, pra conhecer pessoalmente o Doce Aroma. Gente, eu tô encantada. Olha o tanto de cheirinho aqui. Olha que coisa mais linda. Eu vou mostrar pra vocês o que eles estão tendo aqui pro Dia das Mães. Olha só que coisa mais bela que eles estão aqui pro Dia das Mães, gente. Olha esses vasinhos, esses blocos de flores. E ele vem com um cheirinho bem pequenininho. Aí qual que é a ideia desses blocos de flores? Você compra, né, pra presentear a sua mãe. E aí ele vem com esse cheirinho e você borrifa esse cheirinho em cima das flores. E aí esses blocos ficam perfumando a sua casa. Olha que incrível. E aí tem na cor rosa também. Olha que linda essa ideia. E aí você pode ir trocando. E ir usando o cheirinho quando a florzinha acabar. Também tá tendo aqui, ó. Esses aqui eu tenho, vocês lembram? Que são as minhas orações, os cadernos das minhas orações. Esse caderno é tipo um devocional. Ele funciona assim, eu tenho um bem. Você fala da sua leitura do dia, né? Hoje quero agradecer por pedidos de oração, lições que aprendi e como aplicar em minha vida. Por exemplo, você abre alguma página na Bíblia e você vai estudar. E tudo de bom que você achar de acordo com aquela palavra que você leu, você vai preencher esse caderninho. E daí ele fica sendo um caderninho de anotações. E ainda atrás de cada folha tem anotações, caso você queira ampliar mais o seu conhecimento que você teve daquela palavra. E aí o que eu mais amo nesse caderninho, gente, é as orações, sabe, que tem? Que é o Pai Nosso. Não, é cheio de salmos. É muito bom. Olha aqui as águas de lençol, gente. Olha o tanto de aromas que tem. Não, eu experimentei esse aqui. Cadê? Olha, esses aqui, spray, eles são de ambiente. Então eles são um pouco mais fortes. Eles fixam muito mais do que esses aqui que são da água de lençol, né? Pra borrifar em cortinas. Então se esses aqui já fixam, imagina esses aqui. E hoje eu conheci esse verbena. Gente, maravilhoso o cheirinho desse aqui. Eu até falei pra gente que eu quero levar pra minha casa esse aqui de ambiente. E também tem dele pra água de lençol. Verbena. Vocês não tem noção do cheirinho desse verbena, não, gente. Muito, muito incrível. Vou levar um desse aqui hoje. Tô conhecendo, né, agora mais pessoalmente, né? Agora que eu tô vendo várias fragrâncias. Olha que lindo. Goiânia Shopping, meninas. Se vocês passarem por aqui, vem aqui conhecer pessoalmente. Olha tanta coisinha linda. Olha. 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 Olha que lindo. Tchau. etto. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma